Meu nome é Regis Amadeu e estou convidando você para fazer parte da campanha latino-americana Piscina Mais Segura. Ainda dá tempo? Poste seu vídeo fazendo uma atividade de prevenção na sua cidade, na escola, na piscina do seu clube, nas atividades aquáticas que você faz parte e pode trazer a mensagem da segurança e da prevenção. São apenas cinco atitudes que podem diminuir em até 90% o número de afogamentos em piscinas. Vem, faça parte da nossa campanha, acesse o nosso site sobrasa.org. Ainda dá tempo de você participar e fazer a diferença. Vamos combater o afogamento do nosso Brasil.